Boa tarde a todos e a todas, vamos dar início aqui a nossa reunião, esta é a primeira reunião da Comissão Especial de Estudos, composta por esta Casa Legislativa, para estudar a situação da Proguaru, dessa empresa de economia mista da nossa cidade. Eu pediria que todos os vereadores sentassem aqui nesta mesa à frente, gostaria de convidar para que compusesse a mesa conosco aqui, o vereador que é relator desta comissão, o vereador André Alves. Por favor, André, componha com a gente aqui. E para que a gente não fique aqui uma mesa que dirige muito apenas de homens, se esta Casa tem representação de mulheres, gostaria de convidar a vereadora Carol Ribeiro para que nos auxiliasse. Temos a vereadora Sandra Gileno também, que é da comissão, nós vamos fazer aqui um rodízio para que sempre as mulheres estejam representadas. Obrigado, vereadora. Eu pediria que nós, inicialmente, nós até tivemos uma possibilidade de que essa reunião acontecesse no plenário da Câmara, para que a gente pudesse ter um acompanhamento de assessoria, e como nós não temos condição de fazer lá, foi nos solicitado que fizesse nessa sala uma sala menor. Então, infelizmente, nós não vamos poder contar aqui com a presença da assessoria. Eu peço, infelizmente, porque, por conta da pandemia, a sala é pequena, que permaneça apenas aqui os vereadores e a equipe técnica da casa, e aqueles que são dos vereadores, que são de imprensa, que vão registrar, eu peço que registrem, não tem problema, façam as imagens necessárias, e a guarda do lado, aqui no corredor, do lado de fora, para que a gente possa atender aí as novas exigências em relação ao isolamento necessário, tendo em vista o Covid. Eu gostaria aqui de consignar as presenças. Vereador André Alves está conosco aqui, ao nosso lado, o nosso relator. Está presente o vereador Leandro Dourado, já está aqui. Presente o vereador Romildo Santos, conosco. Presente o vereador Lauri Rocha, aqui conosco. Vereadora Carol Ribeiro, está aqui ao meu lado. Vereador Pastor Anistaldo, presente. Vereadora Sandra Gileno, presente. Vereador Jaime Júnior, presente conosco. Vereador Danilo Gomes, está conosco também, vereadora Márcia Tasquete, vereadora dessa casa, não está na comissão, mas fez questão de nos acompanhar. Nós temos dois microfones aí, a cada quatro cadeiras, se precisarem utilizar, que utilizem desses microfones. Esta reunião... Desculpe, vereador Wellington Bezerra, também presente. Me perdoe, chegou bem antes aqui, me perdoe a ausência do seu nome. Vereador Wellington, também presente. Eu peço que todos aqueles que forem utilizar da palavra, que fizessem no microfone, porque nós temos aqui a taquigrafia, e esta reunião está sendo transmitida pelo canal da Câmara Municipal, Facebook e também pelo YouTube. Então, eu peço para que a taquigrafia consiga trabalhar e para que quem está em casa assistindo consiga também saber aqui o que nós estamos falando. E aqui, os que estão na mesa usam este microfone, a gente desloca aqui quando vocês pedirem a palavra. Vereador Maurício Brinquinho, não chegou ainda, está vindo de um outro compromisso, mas tentará chegar, me ligou aqui para poder avisar que está no caminho para essa reunião. Hoje, como é a primeira reunião, nós teríamos aqui, primeiro, fazer uma abertura dos trabalhos, que é este momento. Esta comissão já fez uma reunião prévia para escolher o relator, então já temos o relator. Esta composição de 11 vereadores, ela atende o regimento interno dessa casa, é de acordo com a proporcionalidade, não significa que vereadores que não estão nesta comissão não poderão fazer intervenções aqui, poderão, não terão direito a voto nos momentos que for necessário o voto. Mas existe, quero dizer para quem nos acompanha de casa, que praticamente aí é unânime, todos os vereadores gostariam de participar. Mas, pelo regimento, nós temos que ter uma representação de 11 vereadores e vereadoras. Então, não é possível, mas, mesmo assim, aqui a palavra estará por esta presidência aberta, permitida aos vereadores que queiram falar. Não, vereador Anistaldo eu citei, não é? Perfeito. Então, nós temos abertura, primeiro esclarecimentos, e eu vou abrir para que os vereadores falem aqui, aqueles que acharem que o devem fazer, sobre a finalidade dessa comissão especial de estudos. É a primeira reunião nossa, nós temos um prazo de 60 dias para que possamos entregar um relatório para essa casa, pode ser prorrogado por mais 60 dias, descontando o período de recesso parlamentar, que será no mês de julho. Então, nós, esse período não conta no prazo, mas nós podemos ir em 60 ou com a prorrogação por igual período, ou seja, mais 60 dias. A finalidade dessa comissão especial de estudos, ela vai buscar informações da Proguaru, da prefeitura, das secretarias, sobre o real, o que de real está acontecendo na empresa, quais são as possibilidades. É óbvio que temos aí um desejo muito grande de encontrar uma solução para a empresa. Não existe aqui conforto nenhum de nenhum vereador em relação a dizer, olha, a empresa tem que fechar. Na verdade, o que tem aqui são posições que estão sendo construídas para poder legitimar, inclusive, uma continuidade da empresa. Todos os vereadores que eu tenho conversado, nenhum tem dito, olha, todos têm o interesse de participar, de ouvir, de falar, de ouvir, de ser ouvido, para que a empresa tenha uma saída. Só que nós precisamos, essa comissão, ter agilidade para demonstrar o que de real está acontecendo na empresa, do ponto de vista contábil, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista das possibilidades, quais as relações contratuais com a prefeitura, em que pé que estão essas relações contratuais, qual a situação verdadeira, o raio-x, do número de funcionários que a empresa tem, em qual situação tem, os funcionários que são concursados, os funcionários que são de livre provimento, os contratos que a empresa mantém com a prefeitura, quais são estes contratos, qual o montante desse valor, o que está pago, o que está lançado, o que foi executado. Todas essas propriedades que a empresa tem em seu nome, no município, todos esses elementos nós vamos trazer aqui de forma muito clara, com a participação e com o convite. Essas reuniões contarão com a presença dos vereadores, mas também faremos convites a autoridades municipais para que estejam aqui e nos ajudem a esclarecer essa situação e essas informações que nós necessitamos. De minha parte, como presidente, eu farei todo o possível e o impossível, eu trabalharei o máximo que as forças puderem fazer para que nós tenhamos um resultado prático, que não é para beneficiar A, B ou C, não é para se contrapor A, B ou C, mas é pensando nos 4.700 trabalhadores e trabalhadoras da Proogaru. Todo dia que eu penso que nós temos que enfrentar esse desafio aqui na presidência, o que eu vejo primeiro são as famílias, são esses trabalhadores e o serviço que a Proogaru presta na cidade. Então, parece até coincidência, a gente sai para vir para cá, é inevitável não cruzar com a equipe da Proogaru, seja fazendo uma conservação, sendo uma limpeza de córrego, sempre a gente acaba cruzando que a Proogaru está distribuída na cidade inteira. Então, o nosso objetivo com esta comissão é isso. Eu gostaria aqui de abrir a palavra para que, nesse ponto sobre a finalidade da comissão, que os vereadores que quiserem falar, fiquem à vontade. Vereador Pastor Anistaldo, com a palavra, peço que fale no microfone. Presidente, só para tirar algumas dúvidas da gente, porque a princípio ficou definido que as reuniões da comissão, elas também seriam, boa tarde a todos, acabei esquecendo da boa tarde do presidente, elas seriam online. Então, houve uma mudança. Eu gostaria de saber, de vossa excelência, se a gente vai fazer todas as reuniões no mesmo horário, nos mesmos dias e se será presencial. Ou teremos a prerrogativa de participar da reunião de forma online também. Gostaria que vossa excelência explicasse isso para a gente, para ficar claro. Outro sim, desejando bom trabalho à vossa excelência na condição dos trabalhos. Espero que realmente essa comissão seja isenta aqui de qualquer interesse e que a gente realmente faça um trabalho para que mostre, deixe as claras o que realmente está acontecendo com a Proogaru. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Anistaldo. Respondendo à pergunta de vossa excelência, esta comissão, nós tínhamos pensado num formato misto. Que possibilidade? Porque temos vereadores que acham que é importante participar aqui. Eu vou fazer as reuniões daqui sempre. Tem vereadores que podem participar de casa, mas nós encontramos um problema que tecnicamente não se resolve. Não tem tecnologia disponível nesse momento na casa para que a gente faça o misto. Participa de casa e participa daqui. Então, ou seja, a presença do vereador aqui teria uma, vamos dizer assim, uma perspectiva mais eficaz e o vereador que está em casa, que seria um direito dele, pareceria algo à distância. O debate a gente não conseguiria fazer. Então, por isso que nós optamos por fazer presencial, já que somos o número de 11, fazendo as restrições. É óbvio, quem nos assiste aí, aqui nós temos uma sala contando com a presença de 11 vereadores e a equipe técnica, que vamos exagerar, mais meia dúzia, oito pessoas. Então, é óbvio que num primeiro momento nós tínhamos falado e pensado de fazer no plenário da Câmara, porque daria um distanciamento maior, mas infelizmente fomos comunicados que não seria possível fazer lá e teria que fazer aqui nesta sala. E por isso que no começo eu pedi, aqui temos diversos assessores que são importantes aos vereadores para que acompanhem, mas infelizmente a sala não nos permite. Então, a nossa ideia, pastor Anistaldo, vereador, é que a gente faça as reuniões presenciais. E já tem uma data fixa, consultei todos os 11, para que seja todas as terças-feiras às 14 horas. Todas as terças-feiras às 14 horas. Se ocorrer algum dia de, por diversos motivos, não realizar, a gente desmarca, mas eu acho que nós vamos ter que realizar todas as 14. Reuniões mais longas, reuniões menores, mas teremos que fazê-las todas as terças-feiras às 14 horas. Esse é o nosso calendário, peço que todos já deixem reservado nas suas agendas. Mais algum vereador? Gostaria de utilizar a palavra para falar sobre objetivos. Não? Passemos aqui, então, a definição das providências iniciais da comissão. Eu pedi à assessoria dessa casa que fizesse já um esboço de informações que nós precisamos da empresa, por escrito. Está aqui comigo? Está aqui? É esse? Eu vou ler aqui, e aí nós vamos abrir para que os vereadores que queiram acrescentar hoje, ou em outro momento, em outra reunião, falam, olha, tal item seja importante, aqui nós vamos deixar livre para que os vereadores indiquem e a comissão encaminha. Finalidade de solicitar de vossa excelência que encaminhe os documentos, os seguintes documentos, ou informações da Comissão Especial de Estudos. No prazo legal. A. Plano de recuperação e ou reestruturação da empresa Proguaru, elaborados por funcionários da estatal. B. Relatório sintetizado de resultados financeiros e orçamentários da Proguaru, entre os anos 2011 a 2020. C. Relatório sintetizado sobre a evolução da dívida e ou prejuízos da Proguaru, entre os anos 2011 e 2020. D. Relatório sintetizado contendo a descrição dos empregos, cargos, funções da Proguaru, com as correspondentes nomenclaturas, quantitativos, detalhar os vagos e os preenchidos, remunerações mensais e valor global das despesas com o pessoal. E. Relação dos contratos em vigor, celebrados pela Proguaru, contendo os objetos, os valores, as vigências, os valores recebidos e a receber, no caso de receitas, bem como os pagamentos efetuados e pendentes, no caso de despesas. E. F. Estudo realizado por instituto de notória especialização no estado em que se encontra, conforme artigo 1º, caput, parágrafo 1º, da Lei Municipal, 7.879, de 21 de 12 de 2020. Essa aqui, esse último, é a contratação que está prevista em lei, então, nós estamos pedindo em que pé que está. Já tem relatórios parciais, já tem informações parciais. Seriam estas solicitações iniciais. Eu gostaria de abrir a palavra aqui. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Leandro Dourado. Boa tarde, boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares, vereadores. Boa tarde a todos que nos acompanham também pela transmissão online, acompanhando esse grupo de estudos. Presidente, eu gostaria de solicitar uma cópia da pauta da reunião de hoje, para que a gente possa ir acompanhando todos os itens. Se for o caso, a gente tiver que suspender por cinco minutos, até tempo de gerar cópia para todos os 11 vereadores que compõem a comissão, a gente vai acompanhando com mais aproximação, vai destacando, vai fazendo os apontamentos, cada um dos vereadores. Até porque a gente está participando da comissão, só que a gente está um pouco... Eu, na minha parte, confesso que estou um pouco perdido ainda sobre aquilo que a gente vai estar discutindo. O senhor acabou de fazer a leitura agora, só que se a gente pudesse acompanhar ela no papel, acho que seria um pouco mais adequado também. E, aproveitando, gostaria de parabenizar o senhor pela condução dos trabalhos, presidindo essa comissão. Desejo a todos, todos nós, serenidade. Afinal de contas, a gente não está discutindo uma abertura, um fechamento de uma empresa. A gente está discutindo, sim, que são mais de 4 mil famílias que correm o risco de estar desempregada. E a gente tem total compromisso, presidente, com toda a população de Guarulhos. A gente tem total compromisso, sim, com todos os trabalhadores, sim, da Proguaru. Porém, a gente tem que sempre tomar a decisão de uma forma mais sensata possível. Por isso, acho que essa comissão aqui vai viabilizar com que a gente tenha uma clareza maior sobre a questão dos números da Proguaru. Claro, de bate-pronto, se a gente é favor ou contra mandar 4 mil pessoas embora, é claro que é uma atitude completamente impopular e tenho total certeza que nenhum dos vereadores querem e torcem e vão desejar que a gente tenha 4 mil e 700 pessoas no meio da rua, ou seja, 4 mil e 700 famílias desempregadas, principalmente no meio de uma pandemia. Só que essa comissão de estudos, ela vai dar uma clareza muito maior para a gente, realmente, da questão do balanço econômico da Proguaru e a gente procurar, de repente, até uma proposta de a gente enxutar muito mais a Proguaru, se possível for. É claro que a empresa que faz a zeladoria, desde criança, eu sempre vi a Proguaru fazendo toda a par de zeladoria da nossa cidade. Todos nós vereadores, em várias demandas que a gente tem nos nossos bairros, nos nossos redutos, é sempre a Proguaru que está indo executar. Então, tenha total certeza que o compromisso que eu e todos os demais vereadores, que eu tenho total certeza, tenha gratidão, sim, pela Proguaru, por todos os trabalhadores, e vamos tentar discutir aqui, tentar ter um desfecho mais favorável possível, tanto para o município, quanto para a Proguaru. Está ok? Obrigado, presidente, e uma boa tarde. Obrigado, vereador Leandro Dourado. Defiro o pedido de V. Exª, e que esta leitura que foi feita aqui, que seja tirada a cópia agora, para que todos os vereadores tenham acesso. já está sendo providenciada a cópia das solicitações, e a pauta de hoje foi encaminhada no e-mail de todos os vereadores. Mas ela é bem sintética, abertura dos trabalhos, essa parte que nós já fizemos, esclarecimento sobre as finalidades, que é o que eu falei, franqueei a palavra e tiramos dúvida do vereador Pastor Anistaldo, e temos agora a definição das providências iniciais, ou seja, na terça-feira, quais as providências que nós vamos tomar até lá. Uma delas é a solicitação dessas informações aqui. Com a palavra, o vereador Lauri Rocha. Bom, boa tarde a todos, a todos. Presidentes, membros da mesa, nossos amigos vereadores Carol, Presidente, eu vi que você leu a pauta, e dentro da pauta do que vai ser feito aqui nessa comissão, tem aí análise dos próprios, pelo que eu entendi, funcionários da Proguaru, da situação financeira da empresa e tal. Aqui nós somos vereadores, cada um na sua função, e para a gente ter uma noção exata do que vai ser analisado aqui, a minha primeira pergunta é, a Câmara Municipal, composta aqui por 11 vereadores, vai dar, você chegou a falar com o presidente, a possibilidade dessa comissão contratar algum serviço externo de auditoria? Por quê? Porque a Proguaru vai mandar os estudos que ela está fazendo, aqui os vereadores todos capacitados, porém, acredito eu que uma auditoria independente seria importante, porque a gente que trabalha com isso sabe, nós vamos pegar os balanços, acredito nos números que virão nos balanços, balancetes, nós vamos analisar a verdadeira situação da Proguaru, porém, nada melhor que uma empresa com auditoria. Então, eu não sei se, através da Câmara Municipal, essa comissão terá verba para fazer esse tipo de contratação, que eu acho ideal, até para auxiliar os vereadores aqui, numa análise real da situação da Proguaru. Eu tenho empresa, alguns aqui são empresários, mas é claro, a gente vai pegar o balanço, vai analisar liquidez, vai analisar, realizar o curto prazo, a longo prazo, mas nada melhor que uma auditoria independente para nos auxiliar. Não sei se nós vamos ter verba da Câmara Municipal auxiliando essa comissão na análise da Proguaru, porque a gente que trabalha com isso sabe que não vai ser fácil. Essa comissão é muito importante, porque ela é só uma comissão de estudos. Então, nós precisamos ter base para quando passar uma informação depois, passar uma... Não, de repente, nós fazemos aqui uma análise, passamos para frente, daqui a pouco vem uma auditoria que foi feita, nós sabemos que quando nós aprovamos no ano passado, alguns vereadores não estavam, vai ter um estudo, se não me engano, da FIP, aí vem um estudo da FIP, contrário ao que nós falamos, baseado em auditoria, você entendeu? Então, vai ficar complicado. Então, é uma pergunta só que eu estou fazendo. Eu acho que seria ideal que eles mandarem também, da própria Proguaru, para nós, a uma análise, vai falar, pô, mas essa é a análise da empresa, eu quero saber a análise dos vereadores, baseado em que? Como vocês acham que ela tem condições? Vocês analisaram o passivo, o ativo, quanto que é o realizável a curto prazo, como é que está o fluxo de caixa? É uma coisa bem complexa. Então, seria interessante, não sei se é possível, uma dificuldade financeira que a casa passa, ou tenha, de ter contratações de um... Passei um negócio sério, porque senão nós vamos tomar opiniões, a minha opinião pessoal que deve continuar, a minha opinião não deve continuar, aí vem um relatório técnico do Mafip, mata o que nós estamos falando, que nós vamos passar vergonha. Então, eu estou falando isso, porque já passei... Porque é uma coisa muito séria, gente. Nós estamos em uma comissão aqui, que vai ter uma repercussão monstro. E tomar decisões aqui, baseadas em simples opiniões, eu acho que está correto, vamos embora aí. Vão questionar. Então, eu acho que essa comissão deveria solicitar a presidência dessa casa, uma verba para que nós tivéssemos o apoio de uma empresa especializada em adutoria independente, para auxiliar essa comissão no estudo da real situação da Proguaru. Foi pedido aqui, de 2011 a 2020, imagina analisar balanços anualmente, todos os balanços da empresa. Então, não é uma coisa simples. Eu estou falando antes, porque para nós não cairmos depois em descrédito, simplesmente dar uma opinião como vereador. Olha, eu acho que deve continuar, ou deve parar. Os caras massacram nós aqui. E nós estamos mexendo com 4.700 vidas. Ou famílias, são muito mais vidas do que... Só comente comigo, 4.700. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Lauri. E eu, na verdade, nós já tínhamos pensado nessa solicitação, como é a nossa primeira reunião, concordo com o vereador Lauri, quanto mais dados estruturados nós tivermos por profissionais, eu acho que vai trazer o nosso trabalho, vai agregar valor, e nós vamos ter um foco melhor, e uma visão melhor sobre a situação da empresa. O que eu gostaria aqui de encaminhar, catando o pedido aqui e a ponderação, o pedido não, a ponderação do vereador Lauri, é que nós solicitemos à presidência dessa casa a contratação desta auditoria para que nos auxilie com estes documentos que virão da Proguarum. Sobre a situação financeira da casa, por conta de um outro assunto, ontem o presidente Miguel Martelo comentava de uma economia de 2,5 milhões de reais por mês que ele está fazendo nessa casa, com vários contratos que foram rescindidos nesta casa, e a própria questão do aluguel. Nós estamos deixando de pagar um valor de aluguel do outro prédio, estamos em um prédio próprio. Então, acredito, vereador Lauri, e pelas palavras do presidente, que tem dado carta branca para que a gente toque essa comissão, eu acho que nós não teremos esse problema do financeiro, de não ter o financeiro para contratar. Então, eu gostaria, se todos os vereadores concordassem, que nós acatássemos a proposta do vereador Lauri e fizéssemos essa solicitação formalmente, através de um ofício dessa comissão, à presidência dessa casa. Podemos fazer dessa forma? É sobre isso, vereador Romildo? Não, não, eu vou aguardar. Podemos fazer? Então, encaminhamos uma solicitação, já amanhã mesmo, para o presidente Miguel Martelo, sobre a contratação deste serviço especializado de auditoria para que a gente estude. Com a palavra, vereador Romildo Santos. Eu queria fazer só boa tarde a todos, boa tarde, vereadores, presidente, que Deus abençoe o senhor aí para as condições do trabalho. E, senhor presidente, eu só queria perguntar uma coisa, por que 2011 a 2020 tem algum parâmetro assim? Eu poderia ser mais para trás, um pouquinho mais para frente? Qual é a ideia de 2011, de 2020, para eu poder entender até a parte de tudo isso aqui que o senhor acabou de solicitar? É que nós estamos pegando um período longo que não foca em uma gestão apenas. É esta explicação. Porque, se nós pedíssemos os últimos quatro anos, poderia dizer, não, mas espera um pouquinho, quer se estudar só de uma gestão? Então, nós estamos pegando uma gestão anterior, 2011 até 2016, correto? Então, nós teríamos aí cinco anos de uma gestão e pegando quatro anos da atual gestão. Não tem problema nenhum, vereador, estender para outras. É como disse o vereador, Lauri, quanto mais tempo a gente vai ter. E eu acho que o estudo de um comportamento da empresa durante nove anos é o suficiente para a gente entender o que está acontecendo. A razão é essa. Eu queria, senhor presidente, se pudesse colocar aqui, para todos os vereadores, se a gente pudesse estender de 2009 a 2010. Porque 2009 a 2010, parece que a Progoro estava melhor. De 2010 para frente, ela começou a ter uma queda. Eu era vereador na época, eu lembro disso, que piorou em 2010, 2011. Será que a gente pode pegar o período de 2009 e 2010 também? O que o senhor acha? Podemos, eu não vejo problema. Se os vereadores concordarem... Tem algum óbvio nos documentos? Não, vocês observam alguma coisa? Não, eu não vejo problema. Pode ser? Então, alteramos para onde leia-se 2011, leia-se 2009. É isso? Perfeitamente. Perfeito. Outra coisa, presidente, aproveitando, já que nós iniciamos o trabalho, eu estava aqui pensando, eu não sabia como seria o início, o vereador Leandro Dourado fez a solicitação da pauta, e na minha cabeça aqui eu queria também deixar registrado, estar aqui na taquigrafia, não sei se a Comissão Especial de Estudos tem força com uma seia de investigação, mas a gente quer o máximo possível de informações, como disse aqui o vereador Lauri, e acho que eu anseio de todos os vereadores. Mas eu queria também saber quem são os principais fornecedores da Proguaru. Quais são os principais serviços da Proguaru que ajudam no seu faturamento? Antigamente nós tínhamos o PCM, Plano Comunitário de Melhoramentos, que ajudava muito no faturamento da Proguaru, e faz anos que a gente não vê esse Plano Comunitário de Melhoramentos, e alguns dizem até que o que acontece? Os munícipes assinam o contrato, mas acabam não pagando, e a Proguaru tem que bancar. Então, acho que isso também onerou muito nos cofres públicos da Proguaru, nos últimos, sei lá, 15 anos, que tinha o PCM. E por que parou? Tem serviço de varrição, no caso também coloquei aqui, tapa-buracos, limpeza de rios e tudo mais. Então, a gente precisaria também ter um olhar clínico, financeiro, da Proguaru, no que a Proguaru sobrevive, o que ela recebe da Prefeitura e quais são as medições que ela recebe da Prefeitura. A gente poderia fazer isso por dotação orçamentária. O que é dotação orçamentária? A Proguaru, ela recebe da Prefeitura a dotação de varrição de ruas X, ela recebe da dotação orçamentária da Prefeitura Y de tapa-buraco, ela recebe X de limpeza de rios, não sei o quê. A gente começar a montar o nosso balanço aqui, para a gente ver a vida financeira. Outro item, se a Proguaru existe impostos atrasados, de repente tem muitas parcelas atrasadas de impostos estaduais e federais, que nós, vereadores, não temos conhecimento. Quais são esses impostos? Por que esses impostos não foram pagos na época? Esse está em vigor e qual é o final desses impostos? Que, às vezes, a gente não sabe. Outra situação, se tem contratos com bancos. Até chegar o balanço, o balancete, eu acho que, de repente, o financeiro da Proguaru podia nos adiantar. Se tem contratos com alguns bancos, qual é a taxa de juros desses bancos? E a gente pode renegociar. Uma outra coisa que também eu gostaria de saber, acho que todos os vereadores, qual é o valor da folha de pagamento dos funcionários? E a gente vir também com a classificação separada. O que é engenheiro? O que é pedreiro? O que fica na portaria? Agente de portaria? O que é... E aí vai, para saber o peso de cada desses 4.700 funcionários. Qual é o valor de cada um? E também, dizer o seguinte, presidente, a gente está preocupado com a Proguaru, sim. E saber também, presidente, uma outra coisa que me chamou a atenção, que no ano passado, quando nós voltamos no projeto, foi nos dito que a Proguaru, o CIF, ligasse desse jeito, no ano de 2021, ela quebraria. Qual era a nossa dúvida? Aconteceu o que aconteceu com os meus assessores? Eu tenho assessores que o Lauri conhece, a Sandra conhece, como o Gilson mesmo, trabalhando na MTP. E a MTP fechou as portas simplesmente e não pagou ninguém. Acabou. Foi embora. Todo mundo lembra aí que o ex-vereador Heleno, junto com o presidente do Sindicato Metalúrgico, foi várias vezes lá na Câmara pedir posição da Câmara, porque a Câmara tinha que cobrar a MTP, que ela tinha que pagar os funcionários. E até hoje a MTP não recebeu nada. Qual era a nossa dúvida? Então, vamos aprovar o projeto, fazer o estudo, sim, em 2021, que tem um ano todinho para estudar, e os funcionários teriam o equivalente a 22 salários de rescisão, não saiam com a mão na frente ou atrás, como saiu, por exemplo, o Gilson e o Miki, que eram assessores da MTP, como muitos outros amigos da MTP, que cada um aqui deve conhecer alguém da MTP. Eu tenho outro assessor meu chamado Jaime Lima, que trabalhou na antiga... do Aeroporto Internacional. Sata. Isso. O Danilo lembrou bem. Ele trabalhou 18 anos lá. Simplesmente a Sata fechou as portas e foi embora. Ele não recebeu nada. Então, qual foi o posicionamento dos vereadores do mandato passado? Garantir a rescisão contratual desses funcionários. Eu trabalhei numa empresa chamada Brasilvã, que ela fechou as portas e foi embora, não recebi nada. Então, muitas vezes... Por que eu aprovou o projeto? Aprovamos o projeto preocupados com o pai de família e não ficar sem receber as suas rescisões. A pior coisa que tem é você trabalhar 15 anos, 17 anos, 20 anos numa empresa, e você sai com uma hora na frente e outra atrás. Aí, eu falo assim, por que os vereadores não aprovaram o projeto? Por que os vereadores não fizeram estudo? Por que os vereadores não garantiram a nossa rescisão? Aí, nós seríamos cobrados. Então, nós fizemos o quê? Está tudo sendo feito. E eu só abriu essa CE, mas sem essa CE, certo, foi contratada a FIP para poder ver. Mas eu queria dizer o seguinte, vereador, presidente Edmilson e vereadores. Eu gostaria de saber também, escrevi aqui, que eu queria saber quantos funcionários, quais as razões e os motivos que eles foram afastados durante a pandemia. E antes da pandemia, nesse mesmo período, quantos funcionários se afastam normalmente, mensalmente, nessa pandemia, e quais as razões? Para a gente ter o raio-x dos funcionários da empresa Proguaru. Eu acho que, com um pouquinho disso aqui, com mais informações que os vereadores aqui vão pedir, a gente começa a desenhar aí o que era Proguaru, como ela foi caminhando ao longo dos anos e como ela chegou nessa situação. É isso que eu tinha para dizer, presidente. Obrigado. Obrigado pela palavra, vereador Romildo. Antes de passar para a próxima vereadora, eu só gostaria de dizer, alguns dos assuntos que o vereador colocou estão nos itens D&E. Por exemplo, contratos em vigor. Todos os contratos. Objetos, valores, vigências, o que já foi recebido, o que tem a receber, pagamentos efetuados e pendentes. Todos os contratos. Então, a parte, quando a V. Exª fala de contrato, está no pedido aqui. Se contemplar, está no item E. Depois, a V. Exª deu uma olhadinha, se não contemplar, nós acrescentamos. No item D, a questão dos cargos, se a V. Exª aponta muito bem, quais são esses cargos, qual o valor, ele está no item E. Relatório, empregos, cargos, funções da Proguaru, nome, quantitativos, detalhar os vagos e os preenchidos, remunerações mensais e o valor global mensal das despesas com o pessoal. Presidente, eu entendo isso, até com a sua colocação, eu queria até fazer um pedido para o senhor, e, de repente, para o presidente da casa, se nós temos algum contador aqui na Câmara Municipal de Guarulhos, dos técnicos. E esse contador poder apoiar os vereadores aqui nesse trabalho, porque, na realidade, vai ser mais um trabalho de contabilidade. Esta comissão foi designado dois técnicos pela presidência da casa, um advogado, que é o Marcílio, que está aqui conosco, e temos, eu sempre sou ruim para o nome, como é o nome dela? Juliana. Juliana é economista, é funcionária de carreira da casa, os dois estão designados para acompanhar. Então, a Juliana tem conhecimento técnico para poder fazer... Mas, isso, eu queria falar, isso, vereador Romildo, não impede o nosso esforço para ter auditoria, porque, mesmo tendo da casa, é óbvio que os da casa vão fazer o melhor possível, mas teremos que ter auditoria. Eu acho que a V. Exª tem razão na preocupação. E a preocupação do vereador Laurir, eu acho que resolve esse problema. Ok. Sobre a questão, eu só pediria que os acréscimos que foram falados pelo vereador Romildo, que fossem incluídos nos pedidos aqui. Sobretudo, e eu gostaria até de precisar um melhor, o vereador Romildo fala com razão sobre a questão da preocupação com verbas rescisórias. Então, eu gostaria que fosse incluído um requerimento sobre a Proguarunos informe qual o impacto com a rescisão contratual dos R$ 4.700. Qual que é o impacto de mandar essas pessoas embora? Quanto que a Proguaru terá que desembolsar para pagar de verbas rescisórias? Porque, com isso, a gente também tem uma definição, ou um parecer, dizer, olha, porque não é só fechar a empresa, como a V. Exª disse. Se fechar a empresa, eu torço e trabalho para não fechar. E todo mundo aqui. Mas, se fechar, tem que pagar a verba rescisória. Quanto custa? Essa verba rescisória terá que ser paga no momento da rescisão. Se não, multa e outros processos. Pode virar uma bola de neve comprometendo as finanças do município. E incluir, obviamente, já foi anotado, os funcionários afastados na pandemia e fora da pandemia. Acho que a V. Exª tem razão. Com a palavra, a vereadora Sandra Gileno. Boa tarde, boa tarde aos vereadores, vereadoras dessa casa, ao presidente. Presidente, eu só quero deixar escrito aqui que, quando nós votamos aqui, tem alguns vereadores, os vereadores do primeiro mandato, não estavam naquele projeto. Quando nós votamos, o Romildo falou muito bem. Nós votamos pensando até nos trabalhadores, porque foi passado para nós que havia uma possibilidade muito grande da Proguaru falir, da falência da Proguaru. Então, quando essa vereadora votou naquele momento, nós, pelo contrário, a gente não estava pensando em que ia desempregar mais de 4 mil famílias. E sim, nós estávamos resguardando, porque, assim, eu sei o que é fechar uma firma e você não receber nada. Pessoas que estão trabalhando ali há anos, né? Então, a gente teve muito essa preocupação, tanto o Romildo, o Lauria, a vereadora Carol e o Anistaldo. Era nós que estávamos presentes naquele momento quando foi passado esse projeto para nós. Então, assim, deixar bem claro aqui, essa comissão de estudo é importantíssima. Então, a gente, tudo o que a gente puder realmente fazer com clareza, porque se tiver que fechar a Proguaru, se for fechar a Proguaru, o presidente deixou bem claro aqui e é uma coisa muito importante. Vai ter dinheiro para pagar todos aqueles trabalhadores? Vão receber? E se a Proguaru falisse? Os trabalhadores iam ficar sem receber? Então, assim, quando nós votamos, nós não votamos para que desempregassem 4 mil e poucas famílias, porque nós estamos muito julgados, né? Nossas redes sociais, as pessoas, elas vêm muito por esse lado. Então, eu fiz questão de participar dessa comissão de estudo. Eu quero clareza. Se tiver que votar atrás do meu voto, Ah, não, a Proguaru tem condições de continuar? Não há necessidade de fechar? Essa vereadora estaria, eu estaria aqui levantando essa bandeira também. E se tiver que fechar, é igual o presidente falou, nós gostaríamos também de estar pensando nessas famílias. Será que vai ter para pagar toda essa família? Então, assim, essas comissões eu quero parabenizar o Edmilson Souza, que está conduzindo aí a presença, sendo o nosso presidente dessa comissão, para que haja clareza. Aqui é muito sério. Nós estamos lidando com famílias. Mais de 4 mil famílias. Então, cada família, no mínimo, é 3, 4 pessoas que vivem daqueles salários. Então, essa vereadora está aqui disposta. Mesmo eu tendo votado no projeto, extinção da Proguaru, estarei aqui nessa comissão, se for possível. Se tiver que voltar atrás em tudo do estudo, essa vereadora não tem problema nenhum. Então, eu quero deixar bem claro aqui, principalmente pelos ataques nas nossas redes sociais. Está bom, presidente? E agradeço desde já e tenho certeza que no final de 60 dias, se não for possível em 60 dias, vai ser adiado, nós vamos ter uma solução para esses trabalhadores. Esses trabalhadores vão sair daqui sem lesão. Se Deus quiser, a gente está aqui para somar, não para dividir ou tirar de alguém. Está, presidente? Quero deixar isso claro. Obrigado, vereadora Sandra Gileno. Só para reforçar o que a V. Exª disse, a votação que ocorreu no ano passado foi uma votação de uma lei que autoriza, ela não determina, não foi votado por essa casa, determina o fechamento. E qual que é a diferença? Se fosse determina, não teria razão de nós estarmos aqui reunidos, já está determinado. Então, ela é autorizativa e com condicionante. Qual que é o condicionante? Um estudo a ser feito. Então, houve um acordo, naquele momento, com todos os vereadores dessa casa, para que houvesse uma emenda, para que acontecesse, tivesse uma emenda que colocasse o estudo. Todo mundo votou favorável na emenda e hoje nós temos. Então, só gostaria de deixar registrado. É óbvio, vereadora, que nós estamos aqui na posição de presidente e muitas vezes chegam muitas informações. E a comissão também vai ter que desmistificar algumas informações. Por exemplo, muitos funcionários nos procuram dizendo, vereador, nós queremos lá que a comissão esclareça se nós vamos migrar para a prefeitura. Então, ou seja, nós não vamos nem debater isso aqui. Porque todo mundo cita o exemplo do SAI. O SAI foi repassado para a Sabesp, mas era uma autarquia. E a legislação permitia, naquela situação, incorporarem a Sabesp, incorporarem a prefeitura. A SA, como é o caso, uma sociedade anônima, que é a Proguaru, fechou, fechou, não tem para onde migrar. É uma empresa, embora seja pública, mas ela não mantém este vínculo com a prefeitura. Porque nós também não podemos criar essa expectativa de que as pessoas falarem, não, mas é porque... Não, na verdade, não existe a possibilidade nenhuma. A comissão aqui não vai, na minha opinião, nem debater isso. Então, eu queria agradecer pela contribuição da senhora. Estão escritos os vereador Lauri Rocha e vereador Danilo Gomes. Com a palavra, vereador Lauri Rocha. Pessoal, eu só queria pedir de novo a palavra, porque é o seguinte, nos números que nós vamos receber da Proguaru, nos documentos, vão vir tudo. Vão vir quem são os fornecedores, quem são os clientes, quem são todos. O que eu digo é o seguinte, nós, vereadores, temos que nos preocupar em detalhar alguma coisa que cada um queira saber. Vou dar um exemplo. vai vir lá o quanto que é a folha de pagamento impacta no ano da Proguaru. Ah, impacta em tantos por cento. No caso, o Romildo já pediu aqui que ele quer o impacto da folha de pagamento separada por tal. E isso é uma coisa detalhada, que aí cada vereador tem o direito de pedir. Agora, os números gerais nós vamos receber. Não tem jeito. O papel não... O balanço vai vir tudo o que quer, que quantos que gastam com despesas fixas, aluguel, despesas fixas, salário, esse vem no geral. E quantos por cento está impactando, está dando de impacto na dívida. O que eu acho que nós temos que nos preocupar a cada vereador é o que ele quer saber na coisa específica. O Romildo acabou de dar um exemplo. Olha, eu quero saber, o salário representa que 30% do mensal da Proguaru ou do anual, tudo bem, só que eu quero saber o que é cada coisa. porque no balanço ou no tudo vai vir esses números já. Quem é o cliente, quem são os contratos, lá já tem. O que a gente precisa explicar, eu quero saber aqui o baixo escalão, quanto representa. Aí nós vamos ter que pedir separadamente, porque no estudo não vem separado. Olha, os salários representam tanto, os custos fixos tantos, nós gastamos tanto com fornecedores e vai vir lá para quem a Proguaru presta serviço. Então, eu acho que a gente devia, cada vereador, depois analisar o que ela especificamente quer saber. Nós temos que se preocupar, na minha opinião, muito com a empresa. Nós estamos discutindo aqui se a empresa é viável ou não. E não muito só saber o salário do cara, o funcionário representa 20%, pronto, acabou, nós já sabemos que é 20%. Por que a Proguaru está quebrando? Nós queremos saber o todo da empresa. Então, alguma coisa específica, cada um tem, quer saber, quer saber quanto representa livre provimento, quanto representa... Aí temos que pedir, porque se vier em uma análise, vai vir no geral, de salário é 30% do custo. Eu estou vendo, por exemplo, os índices que estão, que foi enumerado aqui, tudo que foi pedido aqui, quando chegar, se nós conseguimos essa auditoria, acabou, o cara da auditoria vai passar um relatório para nós, o impacto de tudo, quem são os principais fornecedores, os principais clientes, as dívidas, Proguaru loca isso, tem esses custos fixos. Agora, é um direito dos vereadores querer destrinchar algum item. É nisso que eu acho que nós temos que se preocupar em pedir, como o Romildo pediu um item aqui agora, por isso que eu estou falando isso, porque, senão nós vamos ficar aqui a vida inteira e nós não vamos chegar em nada. Eu estou sentindo, estou muito preocupado de saber os funcionários, mas eu estou achando que o problema da Proguaru não é só funcionário. Eu acho que a coisa é maior, é a dívida que foi sendo acumulada, é uma outra coisa que eu acho que está fazendo a empresa ficar insolúvel e não só fúria de pagamento. Obrigado, vereador Lauri. Vereadores Wellington e Márcia, estou passando a palavra que fiquem à vontade, se quiserem utilizar a palavra, só solicitar, fiquem à vontade. Vereador Danilo, depois o vereador Romildo pediu novamente. Danilo Gomes. Boa tarde, todos os vereadores, boa tarde, todas as vereadoras. Em nome do presidente, boa tarde para toda a mesa. Primeiramente, quero parabenizar, presidente de Milso, vereador, por essa iniciativa no qual de estar à frente dessa comissão de estudo, no qual, como bem diz o vereador Lauri, é uma comissão no qual vai ter um impacto muito grande aqui na cidade, a nossa decisão, o nosso posicionamento e é de extrema importância todos esses vereadores, como foi dito pelos demais, ter a consciência do que estar aqui fazendo, de que forma nós vamos estudar para o melhor. Como foi dito pelo vereador Leandro Dourado, ninguém aqui quer deixar 4.700 mil famílias, como bem diz o Lauri, não é pessoas, é famílias, desempregadas, no contexto. E deixando bem claro que a vereadora Sandra mencionou, muitos vereadores são julgados, os vereadores no qual votaram nesse projeto, na questão, na gestão anterior, e também estes vereadores novos, igual está aqui o Jaime, o Elton, este vereador, o Leandro, também somos julgados pelas redes sociais também, no qual vocês também apoiaram pela PPP da educação, pelo fechamento da Proguaru, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, foi bem dito pela vereadora e para os demais que é muito importante ter essa comissão, porque nós vamos ter a oportunidade de estudar realmente o que está acontecendo com a Proguaru. E de vocês também, vereadores, que votaram nesse projeto, até mesmo os que não votaram, votaram contra na legislatura anterior, ter um posicionamento melhor, mais amplo. Aquele foi um momento, um projeto que entrou, não teve tempo para poder ter um estudo, como nós vamos ter agora, se Deus quiser, com qualidade, uma equipe técnica, porque isso é de extrema importância. Então, assim, como o vereador Lauri disse, como o vereador Lauri disse, concordo também, vereador, referente a alguns pedidos que os vereadores estão solicitando. O vereador Romildo foi feliz no pedido dele na questão de quanto que é o salário dos funcionários da Proguaru, qual a quantidade, quem são as empresas que prestam mais serviço, quais os contratos, e é de extrema importância, porque através disso que nós vamos ter essa, como que eu posso dizer, o balanço do Geraldo que nós vamos estar discutindo aqui. Se puder também, presidente, o Lauri, eu também não sei se pode ser incluído no pedido, no requerimento, a Proguaru, ela já existe alguns pedidos de PDV, de alguns funcionários que já queriam sair da Proguaru, que é aquele pedido de demissão voluntária. Nós estamos falando sobre gastos. Se tiver, se eu já tenho lá 500 ou 700 funcionários ou mil funcionários que já queiram, por uma opção deles, querer serem mandados embora, eu acho que é importante porque também já vai impactar no valor menos de gasto na Proguaru. Um outro também, se tiver como, colocar quantos aposentados nós temos já na empresa na Proguaru, para que a gente possa discutir isso aqui de uma forma melhor para a empresa. E nosso objetivo aqui não é desfazer de quem está querendo sair ou de quem é aposentado, e sim buscar um meio para que possa manter a Proguaru viva, que a Proguaru é importante para a nossa cidade. Como o vereador Edmilson mesmo disse, a Proguaru não tem como você sair de uma esquina para outra e não ver pelo menos uma equipe da Proguaru fazendo um serviço na nossa cidade. Então, era isso, presidente, que era a minha fala e parabenizar todos os vereadores que estão aqui participando dessa comissão. Muito obrigado. Obrigado, vereador. De plano, de pronto, solicito que seja incluído nas informações solicitadas se existe plano de demissão voluntária na Proguaru ou se existiu e se existem pessoas que manifestaram e a quantidade de manifestação em relação a aderir a um PDV. Solicito incluir também a pedido do vereador Danilo, que assiste razão, que venha informações também sobre o número de aposentados e que continuam na ativa trabalhando na Proguaru. Com a palavra, vereador Romildo Santos. Então, presidente, eu pedi a palavra novamente porque os trabalhos de hoje, na realidade, são mais os trabalhos mesmo de encaminhamento, a gente relembrar o que aconteceu, falar da Proguaru, falar um pouco da situação financeira. Visto que o senhor logo no início, na inicial, aí o senhor já fez a solicitação dos documentos, eu não sei se eles chegarão até terça-feira próxima, acho que não, levaram uns 15 dias, então só na outra semana. Então, a gente está sem documentos para poder até trabalhar na terça-feira que vem, mas se algum vereador tiver alguma outra coisa para colocar na terça-feira que vem, acho que seria interessante trazer, porque como que a gente faz uma comissão especial de estudos se a gente não tem as informações? Fica difícil. Então, por isso que eu pedi a palavra de novo, senhor presidente, para relembrar algumas coisas sobre a Proguaru. em 2015, eu fui o presidente e o senhor assinou junto comigo, todos os vereadores do PT, de uma seia de investigação sobre o tapa-buracos de Guarulhos. Eu fiquei muito feliz que foi unânime, foi os 34 vereadores, foi tão vergonhoso naquela época, vereadores que não estavam aqui na casa, foi uma vergonha estadual a cidade de Guarulhos com tanto buraco que tinha. Então, saia na Rede Globo, saia na Record, saia em vários lugares, que todo mundo assinou essa seia que eu propus. E nós, os vereadores, chamamos o CAL, dos arquitetos, o CREA, dos engenheiros civis, para sentar na mesa com a gente, para discutir o asfalto de Guarulhos. Então, discutimos o asfalto, tem que tirar toda aquela massa podre, antiga, que está aí, um monte de remendo, tem que tirar algumas guias e sarjetas, porque são trabalhos feitos há 30, 35 anos, e não adianta você ficar remendando o buraco que tem o formato de uma flor, o certo é você cortar ele retangular ou quadrado, colocar aquela base primeiro, e o asfalto a 220 graus, esse tipo de coisa que foi discutida lá, o vereador Jaime, o vereador Wellington. E aí, o que aconteceu? Onde eu queria chegar? O principal, porque eles já tinham tanto buraco, porque, na realidade, nós temos, acho que temos hoje ainda, não tenho certeza, 12 equipes de tapa-buracos em Guarulhos. não sei se o senhor sabe como funciona, são seis equipes de manhã e seis equipes à tarde, três do lado de cada dutra, de manhã, três do lado de lá, três à tarde do lado de cada dutra, três do lado de lá, e aí são as doze, só tinha uma, o que aconteceu? Acabou com a cidade toda. Chove, estoura buraco, estoura mais outro buraco, cada chave, mais buraco. Então, qual era a nossa matéria-prima? Claro, o asfalto, você não tem a massa, a massa quente, jogava a massa fria, então, onde eu queria chegar? Já naquela época, em 2015, a Proguaru passava por dificuldades, você pode ver por aí, ela não tinha dinheiro para poder pagar o fornecedor de asfalto para dar massa. E o fornecedor de asfalto não queria dar massa, que se ele não recebe, ele não dá massa, entendeu? Então, às vezes, a gente vê algumas pessoas falando assim, olha, a Proguaru, ela não tem que dar lucro, mas se ela não pagar o fornecedor, o fornecedor não vai dar a matéria-prima para a Proguaru trabalhar, entendeu? Então, em 2015, o fornecedor não deu a massa para poder a Proguaru trabalhar. E aí, muitos carros quebraram, muitos vereadores foram xingar, eu mesmo vou ir, aí o padre vem me procurar, aí vem o pastor me procurar, aí vem o vizinho me procurar, aí vem o professor me procurar, pelo amor de Deus, tanto buraco na cidade. Aí você vê como a gente sofre de tudo que é jeito, de qualquer decisão que a gente toma. E aí, a culpa não era nossa, a culpa é que em 2015 já, a Proguaru passou por uma dificuldade tão grande que não tinha massa e virou uma vergonha nacional. Então, eu só queria deixar registrado isso, que também os fornecedores da Proguaru, se não receber, não trabalha. Eu falei só de um caso aí que virou tema nacional. Agora, eu queria relembrar uma outra coisa, o mandato de 2011, 2010, o vereador de milho, estava lá, só o vereador de milho, estava nessa mesa que estava lá. Então, o que aconteceu? O prefeito municipal, ele lançou o bilhete único, o bilhete único, a população de Guarulhos toda queria duas horas de ônibus, muito bom, vamos pagar duas ou três passagens de uma vez só, andar durante duas horas. Tinha um estudo, realmente, que a gente perdia muito emprego na Zona Leste de São Paulo, indo por Cumbica, porque a empresa fala assim, se pegar dois ônibus, eu não quero funcionários de Guarulhos, se pegar um ônibus só para chegar em Cumbica, na Zona Leste, aí a gente quer, e com o bilhete único, isso seria possível, mas não se a quantidade de empregos que a gente conseguiu com o bilhete único para o pessoal da Zona Leste, ou de repente para algum ponto mais próximo de São Paulo, que a gente não está ligado no bom, que é São Paulo, Guarulhos, que é do Estado. E aí, nós fomos contra, eu lembro que foi 17 vereadores, se não me engano, contra aquele projeto, eu fui um deles, e no jornal bateu nos 17 vereadores, venderam que o bilhete único era a melhor coisa do mundo, entendeu? Teve aí um monte de movimento popular, um monte de pessoas a gente falou assim, não vai ter dinheiro. Hoje, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, a Guarupaz, ela recebia o dinheiro de toda a arrecadação, seja do pirueiro, que era pirueiro naquela época, e seja do empresário de ônibus. Fechava a fatura, sei lá, sexta-feira, na quarta-feira da semana seguinte, ela pagava a todos 536 pirueiros, e pagava também as empresas de ônibus. Nunca precisou de um real da Prefeitura Municipal de Guarulhos, não tinha subsídio. Até 2011, essa lei do prefeito da época. O que aconteceu? E nós tínhamos um estudo, e com os agências públicas, que não ia aguentar, que ia quebrar a Prefeitura, ia tirar dinheiro da Prefeitura para poder colocar no transporte. Mas as pessoas têm que votar, têm que votar. Aquele movimento popular, todo mundo ali, os jornais falando. Nós vereadores temos lá, o discurso nosso está registrado na Câmara, está aqui grafado, registrado lá, daqui a 100 anos, pode ver. Todo mundo vai se arrepender, mas a população quer o bilhete único, nós vamos votar. Mas vocês vão ver o que vai acontecer com o transporte dessa cidade e o que vai acontecer com o caixa da Prefeitura dessa cidade. Resumindo, 2011, 2012, maravilha, todo mundo feliz, o prefeito foi reeleito, 2013, 2014, foi se segurando, 2015 explodiu. Não pagou o transporte dos concessionários das empresas de ônibus e não pagou. Aí entrou os 301 micreiros, não pagou os micreiros. 70 milhões de um, eu acho que outros 50 milhões. E agora, dá na mesma situação. O prefeito, todo ano, tem que fazer uma dotação orçamentária de 30, 40 milhões para cada um, 50 milhões para completar a passagem da gratuidade e várias situações. Então, o que aconteceu? Às vezes, vem algum projeto e a gente fala assim, não é legal, calma, vamos ver então, aqui a Sandra Gilena falou, o vereador Laurias nos falaram. A gente votou pela autorização para verificar o que ia acontecer com a Proguaru, para que os funcionários não perdessem sua rescisão e recebessem os seus benefícios. Porque a única coisa que tem, é um funcionário que, no caso da Proguaru, é CLT, chegaram, no mês de novembro desse ano e a Proguaru falou assim, quebrei. E aí, ninguém recebeu nada. Por que os vereadores não votaram no projeto para poder estudar e, de repente, ver a nossa rescisão? Pelo menos com a minha rescisão, eu ia montar uma lanchonete, eu ia para o Nordeste, lá na minha terra, lá que eu tenho como sobreviver com essa rescisão que é equivalente a 22 salários, a média de quem tem mais de 10 anos de casa, que foi passado para nós. E aí vai. Então, eu queria deixar registrado nessa primeira reunião, que nós tivemos muita responsabilidade, sim, em votar para poder estudar, diferente de fechar sem olhar para trás. Tanto é que tem um ano inteiro, como o vereador Danilo acabou de falar, alguns que já querem o PDV, que para eles é interessante, para poder receber a sua rescisão, de repente, respirar novos ares. Se ele pedir a conta da Proguaru, ele não vai ter o mesmo benefício. Com o PDV, ele vai ter muito benefício. Então, para alguns é bom, para outros é ruim, mas a gente está aqui para poder ajudar no que for melhor para os funcionários, melhor para a Proguaru, melhor para a Prefeitura e para os munícipes que pagam toda essa conta. É isso, com muita responsabilidade. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor presidente. Vereador Romildo, obrigado. Com a palavra, a vereadora Márcia Tasquete. Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras. Boa tarde, presidente. Parabéns pela condução dos trabalhos. Quando a gente escuta dizer que a Proguaru, que muitos falam que a Proguaru não está ali para dar lucro e nós temos que saber quantos fornecedores que eles têm para receber ou não e se eles estão recebendo ou não, nós não podemos esquecer que realmente a empresa pública não está ali para dar lucro e nós não podemos esquecer também, senhores vereadores, que alguém terá que fazer esse trabalho e a Prefeitura terá que pagar porque a zeladoria da nossa cidade, como é feita pela Proguaru há tantos anos, será feita, de alguma forma terá que ser feita pela Prefeitura. Então, ao invés de se falar em extinção, muito bem lembrado que houveram emendas, eu quero até deixar claro para todos que nos ouvem, tanto na TV Câmara como também aos que estão aqui presentes, eu não estive na legislatura passada, portanto, não tive, não votei esse projeto que certamente votaria contra. E quando eu digo votaria contra, eu digo porque nós estamos falando de 4.700 funcionários num período pandêmico onde essas pessoas, essas famílias ficariam desassistidas. Então, essas emendas que foram feitas, que eu não sei inclusive por qual vereador ou por quais os vereadores, mas eu já quero parabenizar esses vereadores pelas emendas para que fosse rediscutido esse assunto e que realmente não fosse feito automaticamente essa extinção. Até porque essa casa, além de ter uma responsabilidade muito grande, o próprio executivo podia ter feito através de decreto, mas não, ele mandou para essa casa votar o sim ou o não. Então, ele jogou sim essa situação na mão do legislador. E o legislador, ele tem que ter uma responsabilidade muito grande quando ele envolve em torno de quase 5 mil famílias aí que vão ficar desempregadas. Então, eu parabenizo mais uma vez, Edmilson, pela condução dos trabalhos e aproveito para parabenizar a fala do vereador Lauri, quando ele diz que sem uma auditoria fica complicado da gente ter um estudo aprofundado. Eu estou aqui na comissão assistindo como membro porque eu não tenho direito a voto, portanto, não votarei nem para a extinção e nem contra a extinção. infelizmente gostaria de estar mas não estou estou somente como membro porém vou participar de todas as reuniões vou observar tudo o que está acontecendo vou analisar todos os documentos que forem juntados aqui e eu faço questão inclusive de ser ouvida na sugestão da auditoria porque sem uma auditoria onde a gente saiba qual é o ativo qual é o passivo dessa empresa não há como julgar uma extinção simplesmente porque alguém disse que ela não está dando lucro até porque ela não está ali para dar lucro é isso o senhor presidente e se precisar contar com a minha colaboração para que o presidente da casa possa juntar condições de pagar essa auditoria pode contar com essa vereadora boa tarde obrigado não não tem não mas tem 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 o vereador anestaldo gente olha na verdade eu acho que a fala de todo mundo é importante então essa presidência não tem o costume de ficar cortando a fala de ninguém então ou seja eu peço o bom senso da pessoa ser o mais conciso possível mas não vou ficar interferindo e nem cortando porque eu acho que todo mundo que pede a palavra tem alguma coisa a dizer de importante para contribuir não não comento também eu não comento a fala e nem interrompo mas respeito quem o faça entendeu cada um tem um estilo eu só gostaria de fazer uma pequena correção até para que as pessoas saibam aqui na fala da vereadora Márcia Tasquete vereadora vossa excelência não tem direito a voto nessa comissão tem direito a fala encaminhamento que vossa excelência quiser achar necessário mas vossa excelência tem direito a voto no momento que o relatório vai a plenário sairá daqui desta comissão um relatório que terá uma votação em plenário então vossa excelência terá direito a se manifestar e ter voto sim no momento que for ao plenário só para esclarecer as pessoas pediram para me lembrar quem está nos acompanhando pelas redes sociais aqui da câmara e dos vereadores que estão transmitindo nós porque é o seguinte as pessoas acabam colocando perguntas ponderações e tem muita gente que acaba querendo uma resposta infelizmente hoje nós não vamos conseguir fazer não temos a estrutura ainda de poder responder ou consignar essas participações mas o e-mail do cerimonial cerimonial arroba guarulhos ponto sp de são paulo ponto leg leg de legislativo ponto br pode receber e nós vamos dar retorno a todos que perguntarem nós vamos responder para vocês a partir da semana que vem nós vamos ter uma estrutura já com e-mail próprio da comissão para poder receber e a participação das diretamente na rede social onde a gente está transmitindo esta reunião com a palavra vereador pastor Anistaldo presidente mais uma vez boa tarde presidente algumas questões de ordem ao senhor até para a gente ter o entendimento como vai se desenrolar as próximas sessões eu fiquei um pouco preocupado porque assim a pauta do ofício que o senhor vai encaminhar a proguaru ela vai ficar um pouco extensa eu queria que o senhor dissesse para a gente se tem prazo para a resposta da empresa da proguaru nós estamos utilizando o prazo legal que é o prazo de 15 dias inclusive a assessoria anotou que é o prazo quando nós fazemos um requerimento de informação a partir de chegou lá 15 dias para nos mandar então é 15 dias vereador Romildo tem razão no tocante de que os 15 dias demora mas depois eu tenho encaminhamento para as nossas reuniões enquanto não chegam as informações então presidente é justo sobre isso que eu queria falar ao senhor e ponderar aqui porque tendo em vista que a gente não vai ter esse material nos próximos 15 dias qual seria a pauta da próxima reunião ou nós vamos ficar aqui só discutindo um pouco a questão da proguaru do que a gente vai precisar discutir então mais uma questão de ordem aqui presidente nós vamos fazer a reunião toda a semana mesmo sem as informações necessárias que a gente precisa para discutir até porque vereador respondendo a pergunta de vossa excelência nós vamos precisar essa comissão vai precisar ouvir algumas pessoas nós não podemos tratar da proguaru do assunto da proguaru sem dar o direito do presidente da proguaru atual vir aqui e falar o que ele quiser mesmo que seja de forma verbal não precisa esperar o documento chegar então a minha ideia é que na terça feira que vem a gente dê oportunidade para o presidente francisco caroni é estar conosco aqui para poder falar e abordar durante o tempo que ele precisar sobre a temática da proguaru porque pode ser que ele não tenha todos os dados acumulados mas muita coisa ele por ser presidente está no cargo se eu não me engano uns 3, 4 anos 3 anos pelo menos um ano e meio um ano e meio só? mais ou menos de um ano um ano e meio ah ele era do SAI exato mas se a gente tiver pergunta do SAI a gente pergunta também né? então por exemplo na terça-feira eu deixei para o final para que a gente convidasse o doutor francisco caroni que é o presidente da proguaru para estar aqui conversando e respondendo perguntas obviamente como é que nós vamos fazer estas reuniões sem ouvir o doutor Ibrahim que é o interventor e que tem que elaborar relatórios de acompanhamento mensais esses relatórios já estão sendo feitos então o doutor Ibrahim eu acho que tem nós temos o dever de chamá-lo e ele tem o dever como servidor público de estar aqui respondendo então não vai ficar sem pauta não até porque vereador nós temos 60 dias se contarmos todas as terças grosseiramente nós teremos oito reuniões o presidente desculpa interpelá-lo claro mas não seria mais pertinente nós termos esse material em mão e poder ouvir o presidente a partir de então até para a gente ver a justificativa dele e com esse conteúdo a gente a gente fazer o debate mas aí eu estou na linha do vereador Lauri esse material ele vem bruto esse material precisa ser estudado precisa ser destrinchado então se nós formos aguardar isso nós vamos perder metade do prazo dos 60 dias que a gente tem essa comissão não é a de eterno então eu acho que o presidente vir aqui vou te citar por exemplo questões que tem dúvidas mesmo sobre essa questão dos aposentados talvez o presidente não tenha o número exato entendeu mais uma ideia ele tem do número de aposentados sim e vereador vamos combinar nós estamos sendo transmitidos aqui provavelmente a assessoria do presidente está acompanhando ele não vai vir aqui despreparado ele já vai trazer algumas coisas que ele julgar necessário até de incorreções das nossas falas de repente nós estamos falando coisas aqui que de repente não é bem assim ele vai vir e tal então nós teremos porque esse documento como o vereador Lauri detalhou são documentos e informações que virão de forma bruta então ou seja nós não vamos conseguir e eu acho que dar oportunidade e fora pode ser que o doutor francisco caroni venha agora e pode ser que depois com os documentos chegando o conjunto de vereadores diga olha ficou dúvida a gente chama ele de novo na verdade aqui essa presidência tem o entendimento do seguinte nós queremos ouvir todo mundo entendeu quem tem informa todo mundo modo de dizer quem tem informações importantes para colocar eu acho que nós temos que convidar o doutor Ibrahim é o interventor mas ao mesmo tempo é o secretário de finanças então ou seja o pagamento e os repassos para a Proguaru ele tem conhecimento então ele é uma peça importante é determinado que o presidente já vai ser convocado para a próxima reunião eu estava deixando para o final ah então antecipei a minha proposta desculpa que eu antecipei então antecipo é uma surpresa para segurar a audiência a última questão presidente e eu encerro aqui é o seguinte essas respostas virão então a ideia é que o presidente dê resposta para esse ofício o senhor não vai convocar diretores de departamentos específicos para a gente ouvi-los em relação ao ofício ou seja pelo que eu estou vendo o senhor vai chamar o presidente e o presidente vai passar todas as respostas e indagações que foram feitas pelo ofício pode ser que tenha esclarecimento por exemplo do diretor financeiro da empresa é o que eu pensei então tem detalhamento ali eu estou falando do doutor Caroni mas pode ser que tenha dado que ele mesmo vai adiantar o jogo dizer gente isso aqui eu vou falar mas aqui nós temos um levantamento mais fino com tal servidor eu acho que o fornecedor ele sempre tem interesse então num primeiro momento eu acho que a gente tem que ouvir quem é servidor público quem está dando ação causa a esta ou aquela situação presidente outro sim agora eu finalizo o período de fala de cada um no período das reuniões o senhor vai determinar tempo ou vai ficar a critério de cada vereador e de cada falante eu vou determinar tempo porque essa hoje aqui é para a gente igual o primeiro dia de aula é para a gente se conhecer quem é mais amigo senta mais próximo a turma do fundão está mais para lá enfim brincadeiras à parte na verdade hoje como é a primeira reunião eu acho que seria meio desagradável a gente ficar cortando e sempre acreditando no bom senso mas o tempo a gente vai estabelecer para não alongar muito presidente só uma fala vereador Danilo sempre eu estou repetindo o nome aqui para facilitar a taquigrafia vereador Danilo Gomes com a palavra desculpa vereador Romildo que era a fala a vez dele só uma pergunta será que seria pertinente também vossa excelência convidar todos os demais presidentes que passaram desde 2009 até esse momento porque seria pertinente eu acho que a gente deveria fazer um leão por dia entendeu vamos tentar um leão por dia porque vamos ouvir o encaminhamento que eu faço eu não tenho problema nenhum de convocar até o primeiro quando fundou para o Guaru se ele estiver por aí convidar convidá-lo é convidar é convidá-lo agora eu acho convidar eu acho que a gente deve começar inicialmente por quem está e se o conjunto de vereadores aqui ou se tiver algum elemento muito intenso a gente convida mas eu não gostaria de colocar como critério o critério é o que nós queremos vereador Danilo que eu quero dizer é o seguinte nós não estamos aqui para fazer caças às bruxas nós não estamos aqui para poder apontar o dedo que a responsabilidade é desse é daquele minha opinião como presidente particular não é da comissão é que eu estou aqui para encontrar saída para garantir a permanência da Proguaru uma reestruturação garantindo o emprego de quem está lá o meu papel aqui enquanto vereador Edmilson é isso enquanto presidente da comissão eu tenho que seguir o regimento tenho que seguir o rito e o rito vai ser determinado além do regimento que a gente discutir aqui tá bom vereador Romildo senhor presidente vou aproveitar hoje que eu posso falar bastante é vai acabar isso aí viu é felizmente tudo que é bom acaba não não o presidente o presidente Martelo é o nosso guardião tudo dentro do regimento interno no momento oportuno a gente coloca o que a gente acha o que a gente pensa né de acordo com o regimento o regimento é para os vereadores e também para o presidente né eu queria dizer o seguinte é ouvindo as palavras da vereadora Márcia Tasquete acertei Tasquete 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 né aí eu queria dizer que esse vereador também foi um dos vereadores que assinaram né o documento é para que seja feito estudo no ano passado de dezembro então muitos funcionários não sabem disso né a cópia nós passamos para algumas pessoas né mas nós não botamos no projeto simplesmente sem colocar um documento lá que garantia isso para os funcionários né e eu queria também aqui lembrar que hoje é um dia como a gente não tem documento nenhum eu vou passando algumas informações que foram acontecendo aí ao longo como eu já disse algumas aqui também eu vou lembrar uma recente da FURP né da fábrica de remédios do Governo do Estado de São Paulo que é em Guarulhos e Itapejica onde eu estive lá também estive lá com conheço os funcionários lá com no Governo do Estado de São Paulo mas era uma coisa diferente por isso que a gente tem que estar com os números como o vereador Lauri falou como o vereador Edmilson já também encaminhou logo no início com isso esses números a gente vai saber realmente o que aconteceu ou não não sei se a gente tem tempo hábil 60 dias depois tem a prorrogação também não tem a prorrogação tem a prorrogação da CE mas a FURP o que aconteceu era nítido claro eles abriram uma fábrica em América o Brasiliense que não funcionava né sendo que a fábrica aqui enorme de Itapejica a maior do Brasil né fornece para oito estados e acho que duzentas e poucas cidades ou seiscentas cidades do Brasil o remédio gratuito né os remédios que as pessoas mais precisam mas aí o que aconteceu alguém do Governo do Estado lá atrás teve a brilhante ideia de fazer uma fábrica em América o Brasiliense e como é que você permanece com uma fábrica que não serve para nada sendo que a fábrica aqui é eu fiz vistorias já lá na FURP tive a oportunidade até soltei nas redes sociais há uns seis anos atrás era uma fábrica maravilhosa não precisava fazer a fábrica de América o Brasiliense mas fizeram a fábrica de América o Brasiliense e tinha que colocar dinheiro lá para permanecer ela e isso gerou o que? um déficit muito grande né levou a fábrica de remédios populares para o vermelho né então acabaram dividindo os funcionários acabaram dividindo os funcionários hã? para lá é aí o que eu queria dizer para vocês esse foi o principal problema da FURP né que poderia atender praticamente todo o Brasil uma hora de fabricação de determinado remédio dá para atender o Brasil inteiro de comprimidos e tudo mais da FURP uma hora é maravilhoso então esse foi o problema da FURP agora qual que é o problema da Proguarô? é isso que a gente tem que falar nós falamos aqui eu tenho vários amigos da Proguarô vários amigos da Proguarô que são amigos meus pessoais só que é o seguinte me ligaram eu não posso levantar a bandeira só dos funcionários ou sou vereador dos funcionários ou você é vereador dos funcionários ou você é vereador dos funcionários não nós somos eleitos pela população de Guarulhos e aí com responsabilidade nós vamos dar a resposta para os funcionários da Proguarô se de repente algum departamento ele está sendo está sendo prejudicial né para Proguarô e de repente nesse departamento a gente tira fora vou dar um exemplo clássico aqui né para os vereadores se eu não me engano o hospital Estelamares a maternidade Estelamares dava prejuízo para o hospital Estelamares e o Estelamares tem uma dívida de mais de 85 milhões agora já passou de 120 milhões 130 milhões então o que o Estelamares fez? fechou se eu não me engano a maternidade então ela atendia uma parte SUS uma parte particular e aí vai e ela foi se adequando para ela não falir entendeu? então o que a Proguarô precisa? é isso que o vereador todos os vereadores estão aqui a gente já no ano passado já fizemos o documento Dra. Márcia Tasquete Tasquete eu vou acostumar vou acostumar eu fiquei falando muito errado por muito tempo Tasquete então nós garantimos com esse documento esse estudo então é isso eu só queria deixar relatar isso da FURP para ver que cada situação é uma situação e parabenizar o vereador de Milso e eu falo agora para o senhor eu não falo mais nada hoje porque eu já tirei todas as minhas dúvidas acho que já encamei alguns temas aqui para os vereadores obrigado senhor presidente obrigado obrigado vereador Romildo eu gostaria de registrar a presença também aqui vereador Geleia protetor seja bem vindo vereador nós já começamos se vossa excelência já estamos quase terminando se vossa excelência quiser utilizar a palavra pode pedir a palavra no momento que achar oportuno eu só gostaria antes de passar a palavra o vereador Wellington pediu a palavra vereador Leandro pode ser depois do vereador Wellington enquanto o vereador Wellington se prepara ali eu só gostaria de citar viu vereador Romildo que é importante que a gente fizesse essa conversa até para a gente entender algumas coisas por exemplo vossa excelência citou com razão a questão da FURP e a FURP eu também estive lá fizemos uma audiência na câmara lotados os trabalhadores saíram de lá numa caminhada enfim no ano retrasado se eu não me engano agora você imagina quando a gente toma uma decisão apressada um governo toma uma decisão você imagina se nesse pacote da FURP o governo do estado por exemplo resolvesse ter fechado há 10 anos atrás o Instituto Butantan como é que estaríamos a nossa situação hoje sem o Instituto de pesquisa que é o Butantan e sem a capacidade o Butantan está atendendo o Brasil inteiro está atendendo em uma velocidade pequena porque não tem insumo a hora que tiver insumo o Instituto Butantan e seus técnicos vão fornecer vacina no tempo certo e mais infelizmente a 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 E permanecer essas empresas é fundamental, porque a gente tem que pensar no amanhã. Nós não podemos pensar só no hoje. Então, o Instituto Butantan, por exemplo, é o claro exemplo disso. Ter o Instituto Butantan hoje, para nós, para o povo brasileiro, tem feito toda a diferença, na minha opinião. Do Estela Mares, Estela Mares, de fato, é um assunto que nós devemos conversar mais, não está na nossa pauta aqui, mas eu acho que é um hospital que atende a cidade, tem uma dívida enorme, e eu já defendi nos governos anteriores e nesse governo que, em determinado momento, a prefeitura, na minha opinião, deve fazer uma proposta de encampar o Hospital Estela Mares. Deve-se 120 milhões, é verdade, consegue rolar dívida, consegue parcelar, mas é mais um equipamento, mais uma maternidade, mais um atendimento à saúde da mulher, e tal, é a minha opinião pessoal. Então, a gente nunca pode descartar uma possibilidade, porque pode ser que, em determinado momento, você diga, olha, nós, a prefeitura, vai encampar, vai ser responsável. A questão de encampar é algo muito novo. Não, várias cidades fazem isso, no Brasil inteiro. Chega um determinado momento e fala, olha, Santa Casa não está funcionando, nós resolvemos encampar, não estamos comprando, estamos encampando, estamos assumindo a dívida, vamos parcelar e vamos pôr para funcionar, para atender a população. Vereador. Presidente, posso escrever a palavra? Só rapidinho. Não vou falar mais, mas é assim, o senhor prometeu anteriormente. É, mas é fogo, não é? É, o seguinte, senhor presidente, no caso do Estela Mares, só pegando de trás para frente, principalmente na parte de cateterismo, Estela Mares é a referência de vários municípios. O último, seja do mais simples ao mais pobre, ou mais conhecido, ou não conhecido, por exemplo, agora, quinta-feira, salvou o nosso Vitor da Farmácia, que infartou na quarta-feira, está bem, está bem. Então, o Vitor da Farmácia, graças a Deus, foi bem cuidado lá no Estela Mares. Entendeu? Então, para você ver como o Estela Mares é importante, aquele negócio de colocar no cross 90 minutos para poder ser emergência, ano de 2018, o prefeito Guti mudou, que todos são emergência junto com o Estela Mares, o contrato que paga de 3 milhões para o Estela Mares. Mas, voltando, eu só queria falar também sobre, mas, Tascete, que eu queria também ver se isso vai, ajudar na nossa comissão. Porque nós falamos muito, me lembrei agora há pouco, quando ela falou, no ano passado, quando nós votamos no projeto, que Campinas, que não sei se tem o mesmo tamanho de Guarulhos, menor em algumas coisas, e maiores em outras. Mais ou menos. Gasta 250 milhões, vereadora, com o serviço que a Proguaru faz em Guarulhos. E a informação que nós temos é que Guarulhos, juntando a Proguaru com serviços públicos, mais alguns departamentos, ou secretarias de Guarulhos, a gente gasta 400, 420 milhões. Então, a gente precisa ver por que uma cidade faz, de repente, a mesma quantidade de varrição, a mesma limpeza de córregos, o mesmo serviço que a Proguaru faz, gasta 250, e a gente gasta 400, 420. Então, isso é mais uma situação que essa comissão pode tentar esclarecer se a gente tiver tempo hábil e documentação para tudo isso. E eu acho que até fica difícil, também, vereador de ministro, agora pensando nisso, de a gente chamar de imediato, como disse aqui o pastor Anistaldo, o interventor, o Ibrahim, e o Carone. Eu acho que com as informações seria melhor a gente com as informações na mão para chamar o Carone e chamar o Ibrahim. Eu vejo dessa forma, não sei se eu estou errado, porque aí dá para a gente até questionar ele mais nessas situações. Mas, presidente, nós vamos ter a prorrogação. Nós vimos aqui, nós desmiuçamos, isso aqui, isso aqui, como o senhor me fala disso daqui? O Ibrahim, o que você vai falar disso aqui? O diretor do financeiro, que o diretor do financeiro deve ter uns 20 anos de Proguaru, 25 anos. Não sei, normalmente era, os funcionários são de carreira na Proguaru também. Então, acho que seria mais fácil a gente obter primeiras informações para depois a gente, de repente, colocar até em votação aqui, que todos os vereadores acham, para vir depois o Ibrahim e vir depois o presidente Carone. Perfeito, vereador, concluiu? Concluiu. Vereador Leandro, vereador Wellington, depois vereador Leandro Dourado. Com a palavra, vereador Wellington Bezerra. O vereador Romildo tomou o microfone e não devolveu. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos os vereadores e vereadoras e todos que nos assistem pela TV Câmara. Só para reforçar o que a vereadora Márcia acabou de relatar, que tanto ela como eu, acho que o vereador Geleia também, não fazemos parte dessa comissão, dessa comissão que é composta por 11 vereadores, cuja, os 11 aqui têm as representações partidárias. Eu acabei de entrar aqui na rede social e eu percebi que muita gente tem dúvida acerca dos vereadores que compõem essa comissão. e eu acredito que, aproveitando que é a primeira reunião, gostaria de solicitar ao presidente, que é um profundo conhecedor do regimento interno da Câmara, que expusesse um pouco para todos que estão nos assistindo a composição dessa reunião, como que foi feita essa composição, de acordo com o regimento interno da Casa. Obrigado. Perfeito. Obrigado pela palavra. O vereador Wellington Bezerra, só para explicar para a Vossa Excelência e para todo mundo que nos assiste, como é que chega a este número. O número fixo da comissão é determinado pelo regimento, 11 membros. Não tem comissão de 14 membros, é 11. Sempre vai ser 11. Nós pegamos, o regimento determina que o presidente pegue a composição da Casa. Então, o partido PSD tem seis vereadores. Tem seis vereadores. Então, o PSD tem que, proporcionalmente, quanto que ele tem direito dentro de 11. Aí o partido segundo, que vem com quatro cadeiras, por exemplo, PT, tem quatro cadeiras. Quanto que representa dentro de 11? E assim vai indo. O que acontece? Os partidos que têm dois vereadores são partidos que nem todos eles entram nas vagas. Por quê? Quando você compõe com os partidos que têm acima de dois, você ocupa um número X de vagas. Sobram seis vagas para a ocupação dos partidos que têm dois vereadores. Só que quantos partidos têm dois vereadores? Seis, desculpa. Seis partidos têm dois vereadores e temos direito a cinco vagas. Então, como é que é feito isso? Na verdade, as lideranças partidárias têm que se reunir e dizer, olha, o partido do vereador Danilo Gomes, por exemplo, tem dois vereadores. Então, ele diz, olha, eu pleiteio. O partido da vereadora Márcia Tasquete tem dois vereadores, eu pleiteio. O partido do vereador Geleia Protetor tem dois vereadores, eu estou pleiteando. Nosso partido está pleiteando uma vaga. Só que nunca vai dar acordo, porque um partido vai ficar de fora. Então, as lideranças se reuniram e escolheram. Coube, entre aspas, o prejuízo ao PP, ao Partido Progressista, que não conseguiu ocupar uma vaga. Então, dos seis partidos, cinco vagas foram compostas e uma vaga ficou de fora, porque não caberia mais, que foi o Partido PP. Se nós tivermos... E os partidos que têm um vereador? Quando você faz esta composição, você nem chega, as vagas já acabaram antes de chegar no partido que tem um vereador apenas. Aí vocês podem perguntar, mas o que o vereador Edmilson está fazendo aí se o partido dele, é o pessoal, tem apenas um vereador? Quando você é proponente, você já tem a sua vaga garantida como presidente. Então, na verdade, eu sou proponente e tal. E digo mais, matematicamente, se o partido que propôs, por exemplo, fosse o Republicanos, que tem três vereadores, três cadeiras, na verdade, já alteraria o cálculo, porque o Republicanos estaria contemplado na vaga de presidente e as outras dez seriam distribuídas com o Republicanos também. Então, isso já alteraria. Provavelmente, haveria uma ocupação... Provavelmente, não. Concretamente, haveria uma ocupação dessas vagas de forma diferenciada do que o que a gente está vendo aqui. Então, em linhas gerais, é isso. É um cálculo matemático, é a proporcionalidade. Espero poder ter esclarecido a vossa excelência. Não vou dizer o mesmo, mas é muito parecido com a composição do resultado eleitoral. Tem muita gente que fala, por que tal partido fez tantas cadeiras e outro fez tantas? É um cálculo eleitoral que tem a ver com o número de votos do partido, dos candidatos, e com a composição da Câmara. Com a palavra, vereador Leandro Dourado. Obrigado, presidente. Estou ouvindo atentamente todas as colocações de todos os amigos, todos os nobres pares vereadores. E eu queria fazer só algumas colocações aqui em relação a toda a questão dos estudos que a gente vai estar analisando durante esse período. Eu acredito que, se a gente for pegar os últimos 10 anos, os últimos 12 anos, vai ser completamente inviável da gente conseguir ter o balanço total disso aí. A gente pode ter até por uma aproximação. Os números, eles são muito grandes. E a gente discute hoje a questão da empresa. se ela tem saúde financeira ou não, que o grande X da questão de falar da Proguaru, de manter a Proguaru sim ou não, é justamente por uma questão de um equilíbrio financeiro e equilíbrio econômico. A gente discutiu os gastos da Proguaru de uma década atrás, não retrata a realidade do que a gente vai encontrar hoje. Eu acredito que o que a gente precisaria de ter feito, o que a gente precisa fazer com a Proguaru, primeiramente, é a gente entender como está sendo feita a composição de gastos da Proguaru e a questão dos recebíveis da Proguaru. Ou seja, a gente poderia preparar um breakdown de custos da Proguaru com a folha de pagamento, com todo ativo, com todo passivo da Proguaru. Aí, sim, a gente entender também não só o custo direto operacional, como também o custo indireto. Então, quer dizer, a gente tem despesas que elas são variáveis, a gente tem despesas que elas são fixas. Então, quando a gente colocar o custo direto vezes o custo indireto, a gente tem um chamado overhead, que a gente vai chegar num fator principal e saber realmente quanto que a Proguaru custa para a gente, quanto que a Proguaru realmente é deficitária na questão financeira. Então, dessa forma, eu acho que a gente conseguiria. Se a gente puxasse, por exemplo, os últimos anos da Proguaru, realmente eu acho que a gente conseguiria ter uma realidade maior que o que a gente está discutindo hoje é a atualidade da empresa. Há 10 anos atrás, a gente tinha um número X de funcionário. Hoje, 10 anos depois, o número é outro. Há 10 anos atrás, que a Proguaru receberam um valor. Será que ela veio acompanhando toda a inflação? Será que o recebível da Proguaru ele também veio aumentando, ele veio acompanhando para que se ela torne sadia? Então, eu acredito que o que a Proguaru precisa realmente para que se enxute, ela precisa ter uma gestão, uma administração maior para que a gente tenha realmente esse equilíbrio da empresa. A questão que foi discutida e foi proposta por alguns vereadores aqui, a questão do PDV, eu acho que é importantíssimo a gente estudar e tentar avançar realmente e abrir esse programa de um plano de demissão voluntária, que assim a gente consegue enxutar muito a máquina. A outra questão, a gente vê questões de funcionários que estão aposentados, a gente sabe que a Proguaru são funcionários de carreira e pessoas que hoje estão a uma idade já avançadas e que fazem um trabalho braçal e que hoje em dia não conseguem dar conta de fazer de repente aquele trabalho braçal. De repente, tem que fazer até um remanejamento dessas pessoas para ir para uma função, eu acho, mais administrativa, de acompanhar, quer dizer, e não só demitir, mas sim contratar pessoas, mas pessoas até novas para essa função mais braçal da Proguaru, que seria até um remanejamento. E só para finalizar, a questão que a gente está propondo aqui de estar ouvindo tanto o Carone quanto o secretário Ibrahim, eu acho que se eles verem, por exemplo, em uma próxima reunião, como uma sugestão, não seria de grande proveito, até porque a gente está desmuniciado de qualquer tipo de informação. Os números que eles falaram para a gente aqui, presidente, a gente não vai ter como contestar e bater em frente com eles. Se eles falam que o número da Proguaru é X, a gente vai ter que acreditar e vai ter que abaixar a cabeça. Então, quando a gente tiver municiado realmente de informações, aí sim a gente chama eles porque a gente consegue trucar. Se eles falam truco, a gente fala seis, porque a gente sabe o que a gente vai estar discutindo, e a gente vai estar preparado para poder falar com eles no mesmo nível. E aqui, como a gente está em uma composição política, onde a gente vive em uma democracia, até ficaria uma sugestão aqui para o senhor colocar até isso como uma votação para ver o que todos os membros da comissão acham, o que é viável de trazer eles, sim, em uma próxima reunião, ou não. fica aqui a minha sugestão de que a gente traria eles só posteriormente, quando a gente tivesse realmente as informações, para a gente poder bater num ponto mais estratégico com eles e ter certeza do que a gente vai estar falando e dialogando. Obrigado. Era só essas considerações. Obrigado, presidente. Obrigado. Presidente, até mesmo gostaria, porque o senhor explicasse, a diferença da comissão de estudos e de uma comissão de inquérito, que a população está nos assistindo, e deixar bem claro que nós não temos o poder de intimação. Então, de repente, nós podemos convidar e a pessoa falar, olha, terça-feira eu não posso, então, gostaria que o senhor também passasse isso para quem está nos assistindo. Na verdade, quando eu fiz a proposta de ter uma comissão de estudos, muita gente confundiu, dizendo, então vai ter uma investigação, uma SEI, uma comissão especial de inquérito. Não, nós não propusemos isso por uma razão óbvia. Eu não estou, com a minha proposta, querendo investigar, porque quando você tem uma SEI, você traz uma denúncia contra, ou com determinados elementos, contra uma autoridade pública, seja ela transitória, ou seja ela um funcionário de carreira, e a partir dali você faz. Isso é uma situação. Não é o caso. A diferença da comissão de estudos é estudar. Ou seja, com muita tranquilidade, trazer as pessoas. Não é convocação, é um convite, porque eu imagino o seguinte, a partir de hoje, agora à tarde, com a transmissão que nós vamos fazer, as redes sociais vão começar a girar informações. Então, por exemplo, eu gostaria que nós não fizéssemos votação aqui. Por quê? Porque vai ficar o seguinte, eu defendendo que o doutor Francisco Caroni venha, e uma parte defendendo que não venha. Aí o que vira isso na rede social? Não, mas o doutor Francisco Caroni não quer e nós nem ouvimos ele. Então, vai ficar um peso para ele dizer, não, a Câmara lá teve que fazer uma batalha para blindá-lo para ele não ir. Eu acho deselegante, eu acho que eu preferiria. fazemos o convite, ele vem aqui, ele tem o tempo de falar exatamente o que ele quiser sobre o tema da Proguaru. Eu duvido que esse tempo que está lá ele não tenha coisas a dizer para nós. Ah, nós vamos conseguir confrontar números? A ideia não é confrontar números. A ideia é dizer para ele o seguinte, presidente, pode ser que ele sente nessa cadeira e diga, gente, eu preciso passar para vocês a realidade dos últimos seis meses financeiros da empresa. Nós não estamos conseguindo custear isso, não estamos conseguindo fazer aquilo, são informações que não tratam de um enfrentamento, de um choque entre nós e ele. O que a gente quer é ouvi-lo para poder anotar, para poder ter. Porque eu ficaria muito, muito, numa situação ruim de, de repente, a gente continuar tocando sem ouvi-lo. Mesmo que ele venha aqui e não acrescente nada, eu acho que ele vai acrescentar, mas mesmo, vamos supor que ele venha aqui, ah, não acrescentou muita coisa. Mas ele é o presidente da empresa? Ele é um servidor que está lá, embora tenha um interventor, é uma pessoa que é um cidadão da cidade, é um servidor público, eu acho que faço isso com ele como faria com qualquer outro, mesmo que eu tivesse divergências enormes, eu acho que é o papel nosso. Vereadora Carol pediu a palavra várias vezes e eu aqui comi bola. Desculpe, vereadora, tem a palavra. Tempo que a senhora quiser. Já falaram, o vereador falou tudo. Boa tarde a todos e a todas, a quem nos acompanha. Eu ia falar muitas coisas que já foram faladas, então, nem tem por que eu ficar repetindo. Acho que a Márcia falou, a Sandra, o próprio Romildo, o Lauri, só para ficar bem claro, a gente, quando esse projeto chegou, ano passado, eu tenho certeza que nenhum vereador que votou lá pela aprovação da extinção, pelo, aliás, autorização, ninguém votou em sã consciência dizendo, vou votar porque vai acabar com 4.700 empregos de pais, de famílias. Eu, como sou uma vereadora de periferia, sei muito bem a importância que eles têm, principalmente na periferia. Sempre elogiei e falo que, basicamente, quem cuida da nossa cidade é o pessoal da Proguaru. Isso é indiscutível. O que a gente quis preservar e até mesmo conseguimos implantar essa emenda, se nós tivéssemos votado como veio, a qualquer momento a Proguaru estaria extinta. Então, eu vi, de muitas formas, na rede social, a rede social, ela tem um poder tanto para prejudicar como para ajudar. E nós, infelizmente, ou felizmente, a gente escolhemos estar no meio da política, lutar por ocupar esse cargo, depender do voto do cidadão, porém, o tempo todo, a gente, é muito fácil na rede social as pessoas ficarem tacando pedra, mas é difícil você ser vidraça o tempo todo. e todos pensaram naquele momento em resguardar o direito daqueles trabalhadores. Por quê? Se nós votássemos como estava, ninguém teria direito a receber nem a sua rescisão de anos trabalhados, o que seria muito injusto. Então, nós votamos consciente, sim. Eu posso voltar atrás, eu não sei o que vai acontecer, até porque eu até pedi para o vereador que é do meu partido, o vereador Geleia, eu falei, eu tenho interesse em participar, porque o que está acontecendo agora, a gente não teve tempo de fazer lá atrás. Chegou de uma maneira, a informação de uma maneira, tem que votar, senão vai extinguir, foi isso, foi isso que todos os vereadores entenderam. Até porque quem estava lá, que está hoje, no mínimo, entende o que está votando, sim, ninguém vota nada sem saber o que está acontecendo. Então, era só para deixar claro isso, porque foi colocado de todas as maneiras, menos da maneira que a gente pensou que era resguardar esses direitos desses trabalhadores. Obrigada, presidente. Pelo amor, presidente. Pela ordem... Tem alguém na minha frente, senhor presidente? Não, tem, o vereador, o vereador Lauri pediu, o vereador Anistaldo pediu, o pastor Anistaldo e o vereador Romildo. Seguimos essa ordem ou... Ô, presidente, eu vou guardar assim, é muito importante. O meu posicionamento, Romildo, o meu posicionamento é rapidinho. Presidente, é só a questão seguinte, lá atrás eu fiz a questão de ordem do presidente, quanto à presença do presidente da Proguaru já na próxima terça-feira, entendendo o seguinte, presidente, que a gente não tem material suficiente em mãos para a gente dar um avaliado, porque por mais que o senhor traga o presidente já na próxima terça-feira, ele vai falar aqui, se nós tivermos munição com esse material, como disse o vereador Leandro na mão, seria melhor para a gente estar acompanhando a fala do presidente. Então, eu quero corroborar com o Leandro, se vossa excelência entender que ele tem que vir na terça-feira, que vossa excelência fosse democrática e colocasse em votação, se ele vem já na próxima ou após a gente estar com esse material na mão. Apenas corroborando com o vereador Leandro. Sim, é que, na verdade, é 15 dias para a partir do momento que o ofício chega. Esse ofício vai chegar amanhã. Então, nós teremos 15 dias a partir de amanhã, essa contagem. Podendo a municipalidade ou a Proguaru pedir prorrogação também, porque muitas vezes não temos todos os dados, estamos sem funcionar, a gente pede para prorrogar. O que eu estou tentando evitar, vereador Anistaldo, não tem problema nenhum. Na primeira reunião nós termos uma votação onde parece, não estou dizendo que é isso, eu estou vendo o clima aqui, na verdade, eu estou entendendo que vossa excelência está falando, vereador Romildo, vereador Leandro, dizer, olha, não vamos chamar agora, vamos esperar os documentos. Os documentos virão, repito, de forma bruta, nós não teremos detalhamento deles daqui 15 dias. Daqui 15 dias eles chegam. Se nós dermos muita celeridade e o presidente autorizar a contratação, vai mais 15 dias. Eu só estou dizendo que o presidente da Proguaru estar aqui, não, na minha opinião, não vai ser tempo perdido, eu acho que era importante que ele viesse. Agora, aqui é a democracia, se for o caso submeter a votação, nós vamos submeter a votação, só que, mais uma vez, o que vai aparecer na rede social é uma parte que não quer e a parte que quer. Eu acho ruim, eu acho que a gente poderia fazer o convite ao presidente, dizendo, presidente, estamos convidando para a vossa senhoria estiver conosco aqui na terça-feira, às 14 horas. Presidente, que fique claro, nós queremos ouvir o presidente. A propositura é para não ouvirmos neste momento, tendo em vista que a gente não tem material suficiente na mão para avaliarmos também. Não é uma comissão de estudo, então nós precisamos estudar esses documentos. Posso dar uma opinião? Eu gostaria de você? Rapidinho. Com a palavra, vereador... Queremos ouvir o presidente. Só quero fazer uma proposta. Nós temos vereadores, só antes, vereador Romildo, nós temos vereadores que eu estou vendo aqui que têm outros compromissos. Nós estamos... Eu também, presidente. ... a duas horas da reunião. Então, eu gostaria que a gente fosse mais breve para poder encaminhar. Então, presidente, vamos fazer diferente? Sim. Vamos fazer o seguinte? Não, eu peço a palavra. Quem não quer falar, é só pedir levantar a mão. Eu levanto a mão, eu estou... Tem a palavra, vereador Romildo. O que eu não vou guardar para dentro de mim é o que eu sinto em um momento muito delicado e complicado. Olha, é o seguinte, presidente, eu acho o seguinte, de vez de chamar o presidente, o senhor presidente, o senhor mesmo falou que tem outros funcionários que querem vir aqui falar. Chama os funcionários para a gente falando aqui, ele já vai adiantando o expediente na próxima terça-feira, se for o caso, na outra terça-feira também, e a gente vai ouvir os funcionários que querem falar. E, senhor presidente, todos nós temos compromisso. Então, toda terça-feira, às 14 horas, está programada essa Comissão Especial de Estudos. Vamos colocar um horário de término para a gente se programar também para os nossos compromissos? Perfeito. Não, só para dizer, só mais uma coisa. A vereadora Carol... Já vão me encaminhar. A vereadora Carol Ribeiro me lembrou uma coisa, eu só queria deixar registrado aqui, que eu achei interessante... Não, é verdade, que a gente vai lembrando as coisas. Eu achei interessante que na minha rede social, algumas pessoas também, dá para o Guaru falar, o vereador... Então, o vereador Romilho, você não tem posicionamento? O senhor quer ter posicionamento. Voltei sim, coloquei lá para cuidar do resguardo da rescisão contratual das pessoas. Mas, quando você entra na pessoa, aí eu vi ele, apoio o teu vereador, que também votou. Ele não fala a mão do vereador dele, mas fala a mão dos outros. Entendeu? Então, tem esse negócio, já registrado. Vereador. Tem funcionário que é espertinho. Vereadora Sandra Gileno já tinha outro compromisso, vai ter que se retirar. Se quiser falar alguma coisa, antes de sair, é só comunicar. Vereador Romildo, concordo com a vossa excelência, não tem problema de nós fazermos de outra forma. É que eu vou ter que fazer um intensivão com o presidente Martelo para poder conduzir essas reuniões aqui. Porque o presidente Martelo vai cortando e vai mais rápido, entendeu? Brincadeira. É, exatamente. Sr. Presidente, o Geleia está abalado até hoje, Sr. Presidente, por favor. Não, pelo amor de Deus. O vereador Geleia aqui vai ser tratado com excelência. Eu só pediria o seguinte, então, o encaminhamento, vê se contempla, vereadores e vereadoras. O vereador Romildo está dizendo o seguinte, ao invés de vir o doutor Francisco Caroni, que a gente convide um diretor, e o Ibrahim, que a gente convide um diretor para vir. Então, podemos convidar, é isso, você? Não, não, eu acho que é o seguinte, funcionário, por exemplo, é o seguinte, existe uma comissão da Proguaru de funcionários, não existe? Existe. Acho que seria, de repente, tem um líder dessa comissão? Chama esse líder para poder vir falar com a gente aqui, chama mais uns dois, vamos abrir, de repente, vamos ouvir o que ele tem para falar. Salientando para ele, que é o seguinte, tudo aqui está grafado, registrado e está sendo filmado. É, falou que tem para ouvir. Mas, no estudo, a gente tem que começar de dentro para fora. Gente, olha... Não, então a gente vai ter que suspender terça-feira que vem e outra terça-feira. Não, 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 nós temos que dar um acordo aqui, vamos pensar o seguinte, por que nós não fazemos? Vamos convidar alguém da comissão, representando a comissão de trabalhadores da Proguaru, para que esteja, e como nós vamos convidá-lo, eu sugiro, fechamos isso, se poderíamos ter a comissão e se o sindicato quiser ter alguém para falar que tenha o direito também de falar. É isso. Senão a gente fecha só com a comissão. É a proposta que eu faço. Eu acho que é comissão. Comissão? Comissão, é. Sindicato eu tenho umas saudades, não saudades. Nós só não podemos levar o tema para que você serve. Quando a gente serve... Então vamos encaminhar o seguinte, mediante a proposta do vereador Romildo, nós adiamos a vinda do doutor Francisco Caroni um pouco mais para frente, e no outro dia um pouco mais para frente do doutor Ibrahim, e fazemos agora o convite à comissão de trabalhadores para que tenha um representante aqui na próxima terça-feira, às 14 horas, para poder expor aqui as razões e os informes que eles quiserem dar. Como é o trabalho que quer a gente fazer na comissão? Eu pretendo que a gente faça sempre das 14 até as 16h30. Agora, no dia que vier, por exemplo, se tiver um tema, obviamente a gente tem... Se a coisa tiver, não tem como a gente segurar, pode passar. Mas, no geral, na regra seria 14 até as 16h30. Pode ser? Perfeito. Então, o que nós tiramos aqui? Fica aprovado terça-feira, próxima terça-feira, às 14 horas, nessa sala de reuniões, a comissão de estudos receberá aqui uma representação dos trabalhadores da comissão que tem acompanhado. É isso? Podemos aprovar isso? Então, queria aqui agradecer a Deus a oportunidade de a gente fazer essa reunião, agradecer a todos os vereadores e vereadoras, queria agradecer aos funcionários da casa que, de forma muito rápida, tiveram que montar a estrutura aqui de TV, de transmissão, de som, de acompanhamento técnico, para que essa reunião acontecesse. Muito obrigado, até terça-feira que vem, às 14 horas. Obrigado.